E aí meus amigos, estamos aqui pelo centro da cidade, só que hoje é sábado e já é meio dia, já sábado já é meio dia, então o centro da cidade geralmente já está fechando. Mas eu tive que vir aqui, então vamos mostrar aqui o centro da cidade, o pouco que a gente pode mostrar aqui do centro da cidade para vocês, estamos aqui na Avenida Princesa Isabel. Então geralmente essa hora já tem muito comércio fechando aqui no centro da cidade, que não é mais o centro da cidade devido ao crescimento da cidade, o centro da cidade hoje seria ali onde é o shopping Midway, mas todo mundo continua falando centro da cidade. O inscrito me corrigiu sobre essa situação, eu sempre falo né, falo centro da cidade já pela força do hábito e as pessoas também, todos tem aqui como centro da cidade. E vai ser difícil você tirar isso aqui da cidade e passar a chamar ali o Midway Lagoa Nova de centro da cidade. Então sábado deu para ver que ali para trás já está tudo bem deserto, aqui ainda tem um pessoal aqui, aqui se encontram algumas pessoas ainda, vamos ver se a gente consegue estacionar por aqui. Acho que vai ter uma vaguinha aqui ó, vou gastar 7 reais ligeirinho, e é para pouco tempo. Aqui deve ser até uma hora da tarde o estacionamento. Vamos saindo aqui do estacionamento, aqui do centro, e vamos dar aquele giro aqui no centro da cidade, para mostrar aí para vocês um pouquinho aqui do centro da cidade do Natal. Vamos dar um gol bola aqui ó, Volkswagen Gol, deixa aqui o pessoal passar, vamos dar aquele giro. Estamos aqui na Princesa Isabel, Rua Princesa Isabel. O Alecrim continua funcionando depois do meio dia no sábado, aqui para aqui, já se tem esse costume, meio dia uma hora as lojas vão fechando. Tem uns que ficam abertos, nem todo mundo é obrigado a fechar, mas por exemplo, os grandes magazines, eles não fechavam, e a Chueiro, e o Center, esses não fecham. A gente tem outro também que não fechavam, a C&A não fechavam, de meio dia, então tinha esses magazines grandes que não fechavam. C&A não tem mais, agora só Rio Center, Riachuelo, e tinha as lojas Renner, lojas Renner pertinho ali da Riachuelo e da Rio Center. Então tinham essas lojas grandes, que eu não sei como é que tá agora, até porque senão as vezes o cara fica sozinho. Aí tem que ter um segurança ou outro, pra ajudar né. Aqui na frente, ó, aqui na frente já foi Central do Cidadão, fechou, aí foi uma outra coisa, já foi essa escola de enfermagem também, já fechou faz muito tempo, faz um bom tempo que tá pra alugar aí. Aqui pegando pro lado esquerdo, no caso o carro não pode descer, é subida, tem um monte de comércio fechado. Aqui rolavam uns pagode, há muitos anos atrás, zero grau, zero grau era por aqui, ó. Tinha um zero grau e tinha um cinderela. E todo sábado aqui a tarde, depois do meio dia, o pagode era show de bola. Estamos na Avenida Rio Branco, vamos entrar agora aqui nessa ruazinha, pra sair em frente à Igreja do Galo, que é a rua Heitor Carrilho, rua Doutor Heitor Carrilho. Vou mostrar aqui um pouquinho do centro da cidade, centro da cidade do Natal, quartos a partir de 500 reais, acho que é pra mensal aí. A Igreja do Galo aqui na frente, estamos na cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Hotel Santa, alguma coisa, não vi ali todo, mas antes era Hotel Nordeste, há muitos anos era Hotel Nordeste. A Igreja do Galo, ela tem um galo lá em cima, lá no alto. Fica aqui na rua Santo Antônio. Aqui foi um hotel, muitos anos atrás, acho que... Lembro se era Hotel Sol, mas foi um hotel aí. Acho que aqui é mão e contramão. Praça André de Albuquerque. Inclusive, eu vi recentemente um, não sei se foi uma foto, que aqui tinha um coreto, acho que o nome é esse aí, esse coreto, que ficava bem no meio da praça. Um coreto que o pessoal subia ali e ficava alto. Que naquelas novelas antigas, a gente via que servia pra... Pra o prefeito subir e fazer aquele discurso todo dele, aquelas coisas. Tinha um coreto. O nome é esse, coreto. Aí tiraram o coreto que tinha aqui na Praça André de Albuquerque. Olha o chapinha ali, pessoal. O chapinha. Vamos fazer esse giro aqui. Vamos voltar ali pra... Pro centro da cidade. A gente dá outra... Por via das dúvidas, se eu não puder entrar ali, então eu vou aqui na frente. E pego essa aqui, a esquerda. O Bar do Coelho ali, o Bar do Coelho é bem conhecido. Muito antigo e conhecido aqui o Bar do Coelho. Aqui tinha uma delegacia aqui, na esquina. Acho que não tem mais essa delegacia. Aqui é a rua Expedicionário Rodoval Cabral. Que é lateral da igreja. Que é lateral da igreja do Galo. Supremo Conselho do Brasil do Grau para Real. Não sei. O que é isso? Pô, tinha um chevetão ali parado. Bom, eu peguei a esquerda. Agora eu vou pegar a direita. E vamos passar aqui em outra praça. Que é a Praça Padre João Maria. O que está tendo aqui em Natal, ultimamente, é muito morador de rua. Não tinha tanto como está tendo agora. Morando nas praças, assim, encostado onde era uma loja. Aqui a loja não abre mais. Estão ali fazendo a morada deles. Mas, infelizmente, infelizmente, essa situação chegou aqui em Natal. Muito morador de rua. Essa rua aqui é João Pessoa. A gente vai pegar a Avenida Rio Branco de novo. Vamos pegar a Rio Branco. Vou passar ali pelo Sesc, ali por perto. Na Avenida Rio Branco. Aqui já tem um pouquinho mais de movimento. Eu acho que o pessoal está continuando a trabalhar até um pouco mais tarde. Eles não estão fechando aqui de uma hora, mas também não posso garantir. Tem as lojas Marisa ali atrás. Eu acho que a Marisa é daquelas lojas que fica aberto até mais tarde. O centro odontológico aqui, o grandão aqui do lado, aqui na Rio Branco. Aqui do lado direito, aquele barão do Rio Branco, o edifício, que tem uma galeria. Foto 3x4 aqui na frente, também antigão isso aqui. Vamos botar aí mais de 40 anos. Chamada foto 3x4, para fazer carteira de estudante, fazer identidade, carteirinha de clube. Pela Vista, Banco do Brasil aqui do lado esquerdo. Colégio Estadual Xuxiu. Vamos até um pouquinho mais aberto. Aqui na verdade é Churchill, Sir Western Churchill, mas o pessoal aqui chama de Xuxiu. Aqui o Sesc, do lado direito, almocei bastante aqui. Ela no tempo do Bandejão. Vinha comer aqui no Sesc. No tempo daquele Bandejão. Um pouquinho mais para baixo tinha o Hotel Bom Jesus. Ali na esquina. Não sei se ainda tem o Hotel Bom Jesus. Tem uns condomínios aqui do lado esquerdo. Aqui está escrito SESI, Solar Bela Vista. Aqui é no SENAC. Está em construção aí. Muitos cursos aqui no SENAC. Aqui é a parte de trás, do lado esquerdo do Colégio Xuxiu, ou Churchill. Do lado direito, aqui também faz parte do SESC. Aí aqui do lado esquerdo, essa é a parte de trás do Banco do Brasil. O estacionamento, acho que o estacionamento para os funcionários. E aqui do lado esquerdo, é o Camelódromo aqui, um shoppenzinho do Camelô. Aí uma moto aí, completamente um triciclo. Isso aí parece ser mais um Fusca. E fizeram aí um triciclo, um rolé. Vamos pegar aqui a... Aqui é a Ulisses Caldas. Rua Ulisses Caldas. Não vai dar para passar o sinal. Peguei muito ônibus aqui do lado direito, pessoal. Peguei muito ônibus aqui do lado direito. Quando o ônibus vinha, ele nem abria a porta, eu conseguia subir antes. Mais novo. Então era fácil dar aquele... Aquele passo no degrau do ônibus. Já me segurava ali. E ele abria a porta, eu era o primeiro a entrar. Peguei bastante ônibus. Tanto aqui, como ali na frente também. Nessas duas paradas. Ó, uma loja do Sacolão, aqui do lado direito. Fábrica... Fábrica de Alianças. Ouro. Então ali dá escrito. Então estamos aqui no centro da cidade do Natal. E o grande do norte, nesse dia de sábado aqui, final de expediente para algumas lojas. E outras não. Vamos aqui mostrando. esse pouquinho aqui de movimento. Vai dar para passar aqui. Passamos. Vamos encerrar também o vídeo. Vamos encerrar ali na Deodoro. Aqui do lado esquerdo é o Colégio SIC. Era o antigo Colégio SIC. Hoje é uma universidade aqui, particular. Continuamos aqui na Unicis Caldas. Não vai dar para passar. Vai chegar na Deodoro. Então eu vou agradecendo a você que assistiu o vídeo do início ao fim. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Deixa o like aí para a gente. Certo? Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se você quiser ser um apoiador do nosso canal, para que a gente possa chegar em outros lugares, deixa aí um pique de qualquer valor. Se puder, se não puder também, não tem problema nenhum. Agradecemos do mesmo jeito. Se puder indicar o nosso canal para outras pessoas, agradecemos também para a gente ir crescendo mais aí no número de inscritos. Se quiser deixar uma mensagem, fique à vontade. Vamos pegar aqui a Avenida Deodoro. à esquerda. E podemos ir até a 96FM, né? Quem é que nunca escutou o By Night? Então vamos estender aqui até a Rádio 96. Aqui o Nordestão. Nordestão de Petrópolis. Vamos dar essa estendida até a linha 96FM. Vamos indo aqui na Avenida Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca. Antiga sertaneja aqui. Tinha umas lojas mais a sertaneja. Já estamos chegando ao edifício Rio Mar. E esse outro aqui que é o maior de Natal. Rio Mar é esse primeiro aqui do lado esquerdo. O outro ali hoje é o maior edifício de Natal, com mais andares. Vamos parar aqui e ver se vai dar para mostrar ali o logo da 96. Aí, pessoal. 96FM. A rádio jovem como você. Lembro muito do By Night. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos aí. Tchau. Tchau.